Olha aí, ó, diretamente de Alagoinhas aqui, estamos com o parceiro Tricolor também E ele fez o coro dele aqui, ó, viu? Cartazinho pra Everaldo, e aí, pai? Everaldo parece que não tá aí não, mas e aí? É isso, fiquei triste agora Qualquer coisa a gente só faz a... só dobra a ponta do Cartai, né? Mas, vamos fazer um esforço aí, hein? O importante é levar uma camisa Olha lá Estou aqui, o importante é levar uma camisa E hoje é 2x0 o Tricolor Um gol de Everaldo, um gol de Jacaré e um gol de Goulart E aí, beleza O estádio tá vazio, né? Pra o que costuma ser, mas hoje tá até... Tá até bem, né? Pra uma sexta-feira de carnaval É, sim Mas vai chegar muita gente ainda O pessoal deixa pra chegar em cima da hora Ficar lá fora, tomando uma cervejinha gelada Mas daqui a pouco tá lotado aqui Valeu Tamo junto Retirando a minha beira Arquipa, né? Olha lá, vamos lá!